Então, ordem de apresentação em aberto Bom dia a todos Bom dia Hoje vamos apresentar uma música que espero que vocês gostem Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Oxa, você me deu gelo E fico tudo gelado, gelado Nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, do seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não tem nada Se você tá bem, tem sempre Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bombagem O orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo um doce sem dono De ver quem te encerra e eu vou lá de Água na boca Veste o olho como o seu pai Me abraço, te abraço, te abraço, seu pé esquentou A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me derreti você me pôs na gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu patagão Não tem ninguém Não tem ninguém Deixe lá fora, eu sinto abandono Eu fico carente, tipo um doce sem dono De ver quem te encerra e você ia coladinho Eu fico carente, tipo um doce sem dono Eu fico carente, tipo um doce sem dono Eu fico carente, tipo um doce sem dono E nesse dia frio E nesse dia frio Eu fico carente, tipo um doce sem dono Você me deu gelo Com o gelo Com o gelo Do palofarão Por você eu deixo em casa Com o gelo Do palofarão Con o gelo Do palofarão Com o gelo Do palofarão Com o gelo Do palofarão É um pouco Sabe, já faz tanto Eu queria te falar Das coisas Que trabalham no aberto Saudade Já não sei se a palavra certa Parece que ainda Nem o seu jeito Não te trago ouro Que não entra no céu E nem uma riqueza Deste mundo Não te trago ouro E secam e traem ao chão Te trago os meus pés Sempre Mais que finge O coração Sabe, já faz tempo Eu queria te falar Não te trago ouro Não te trago ouro Não te trago ouro Sabe 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 Norteir Essa pegadaw Deste mundo 6 Aqui Pra receber as medalhas De campeões regionais campeã regional, né? A ideia que apoia o Duarte de Almeida das mãos do maestro professor André Ricardo de Souza. Aí está, então, a entrega das verdades. Olha a notícia, senhoras e senhores. A história da história de campeã. A história de campeã da região de Itaquera. Muito obrigado.